O enunciado diz-nos que θ está entre π e 2π e que o cosseno de θ é igual a menos a raiz quadrada de 3 sobre 2. Dizem-nos também que φ é um ângulo agudo positivo e que o cosseno de φ é igual a 7 vinte e cinco avos. E pedem-nos para calcularmos o valor exato do cosseno de φ mais θ. Será que podemos calcular isto sem usar uma calculadora? Encorajo-vos a colocarem o vídeo em pausa e a pensarem um pouco sobre isso. Vamos então ver se conseguimos fazer. Como temos de calcular o cosseno de φ mais θ, estamos à procura do cosseno da soma de dois ângulos. E temos uma fórmula relativa à soma de ângulos para nos ajudar a perceber isto. Especialmente porque sabemos quanto é o cosseno de θ e quanto é o cosseno de φ e talvez possamos usá-los a ambos para saber qual é o seno de θ e qual é o seno de φ. Vamos ver o que nos diz esta fórmula relativa à soma de dois ângulos. Diz-nos que o cosseno de φ mais θ é igual ao produto dos cossenos de ambos os ângulos. cosseno de φ vezes cosseno de θ menos... Se ali é positivo, aqui vai ser negativo. Se ali fosse negativo, isto seria positivo. Menos o produto dos senos de ambos estes ângulos. Então, seno de φ vezes seno de θ e já conhecemos alguns destes termos. Sabemos quanto é o cosseno de φ. O cosseno de φ é 7 vinte e cinco avos. É 7 vinte e cinco avos. E sabemos que o cosseno de θ é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Vamos ter o produto aqui com este termo. Agora temos de descobrir quanto é o seno de φ e o seno de θ. Por sorte nossa, temos a fórmula fundamental da trigonometria. A fórmula fundamental da trigonometria diz-nos que o seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado é igual a 1. Ou podemos dizer que o seno quadrado de θ é igual a 1 menos o cosseno quadrado de θ. Ou que o seno de θ é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno quadrado de θ. Portanto, podemos usar isto para saber quanto é o seno de θ. Podemos dizer que o seno de θ vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno quadrado de θ. O cosseno de θ é menos raiz quadrada de 3 sobre 2. Se o elevarmos ao quadrado, vai ficar positivo. A raiz quadrada de 3 ao quadrado fica 3. E se fizermos 2 ao quadrado, ficamos com 4. Mais ou menos raiz quadrada de 1 menos 3 quartos. É igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 quarto, que é igual a mais ou menos 1 meio. E qual é que vai ser? O seno de θ vai ser mais 1 meio ou menos 1 meio. Para pensarmos melhor nisso, podemos desenhar aqui um círculo trigonométrico do raio 1. Então, isto é o meu eixo dos y e isto é o meu eixo dos x. Desenhamos o nosso pequeno círculo de raio 1 aqui, o melhor que podemos. Um pequeno círculo de raio 1, assim. E o que é que nos dizem acerca do θ? Dizem-nos que o θ está entre π e 2π. Está entre π e 2π. Então, o nosso ângulo vai estar no terceiro ou no quarto quadrante. Estamos a dizer que o seno de θ é igual a mais 1 meio ou menos 1 meio. Portanto, ou é mais 1 meio, o que quer dizer que pode ser um destes dois ângulos, ou é menos 1 meio, o que quer dizer que podem ser estes ângulos aqui. Isto diz-nos que estamos no terceiro ou no quarto quadrante. Então, o seno de θ, não sabemos se o θ é este ângulo ou este ângulo aqui, mas sabemos que se for no terceiro ou no quarto quadrante, o seu seno vai ser um não positivo. Sabemos que, para este θ, o seno de θ vai ser menos 1 meio. Menos 1 meio. Portanto, este vai ser menos 1 meio. Agora, vamos pensar no seno de φ. O seno de φ vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos o cosseno quadrado de φ. O seno de φ é 725 avos, então 49 sobre 625. Quanto é que isto vai ser? Vou fazer aqui. 625 sobre 625 menos 49 sobre 625. Reescrevi o 1 como 625 sobre 625. 625 menos 50 seriam 575. Portanto, vai ser mais 1. Vai ser 576 sobre 625 igual a mais ou menos a raiz quadrada de 576 sobre 625. Vamos ver. Eu sei quanto é a raiz quadrada de 625. É 25. E a de 576? Será 24? Ora bem, 24 vezes 24, sim, é 576. Então, isto vai ser igual a mais ou menos 24 sobre 25. O seno de φ é 24, 25 avos. Lembrem-se de que o seno de um ângulo é a coordenada y do ponto de interseção do lado com o círculo de raio 1. Ou estamos a olhar para um destes ângulos, ou estamos a olhar para um destes ângulos, se o seno for positivo, ou estamos a olhar para aqui em baixo outra vez. Mas dizem-nos que φ é um ângulo agudo positivo. Então, sabemos que estamos a lidar com este cenário. Com este cenário aqui. O seno de φ vai ser mais 24, 25 avos. Vai ser 24, 25 avos. E agora, só temos de multiplicar estes números e fazer a subtração. Isto vai ser igual a... Vai ser igual a menos 7 raiz quadrada de 3 sobre 25 vezes 2 é 50, sobre 50, menos... Mas depois vamos ter um termo negativo aqui. Podemos dizer mais... Negativo vezes negativo vai dar positivo. 24, 25 avos, vezes 1 meio, é 12, 25 avos. Mais 12, 25 avos. Mas vou escrever sobre 50, já que temos um 50 ali. Então, isto vai ser 24 sobre 50. Vai ser igual a 24 menos 7, vezes raiz quadrada de 3 sobre 50. E acabamos. E aí E aí E aí